Você teve algum problema com relação de consumo e gostaria de resolver sem um advogado? Embora o Código de Defesa do Consumidor vá completar 32 anos agora em 2022, muitos consumidores ainda enfrentam vários problemas na contratação de serviços e compra de produtos. Eu vou ser bem sincera com você. Uma grande parte da população não conhece os seus direitos como consumidor e muita gente que conhece esses direitos não sabe como agir quando tem algum tipo de problema. Isso alguma vez já aconteceu com você? Como aqui você fica sabendo todos os seus direitos como consumidor, hoje você vai aprender como reclamar os seus direitos da maneira correta e nos lugares corretos. Em primeiro lugar, é importante saber que, caso você reclame em algum órgão administrativo, isso não exclui a possibilidade de você também reclamar no poder judiciário. A não ser que você tenha feito algum acordo extrajudicial ou algum acordo na justiça arbitral que, para você que não sabe como é e como funciona, eu vou deixar aqui um card que me explica tudo direitinho para você não ser enganado por empresas que usam a justiça arbitral para conseguirem vantagem em cima do consumidor. Se você tiver algum problema com alguma relação de consumo, um local que você pode registrar a sua reclamação é no portal do consumidor, que o site é consumidor.org.br. Tira um print da tela aí com o endereço do site, porque caso você precise, você já tem aí. Esse site foi criado pelo Ministério da Justiça e quando você faz uma reclamação por lá, a empresa tem 10 dias para responder a sua reclamação e dar uma solução para você. Só que no portal do consumidor, a empresa tem que fazer a adesão voluntária. Então, não são todas as empresas que você vai encontrar ali, não. Só aquelas que se propuseram a fazer o cadastro ali. Aí você faz a sua reclamação, nesse prazo de 10 dias, a empresa vai te procurar para propor alguma solução para o seu problema e quando termina esse prazo, a empresa tem que dizer ali no portal se ela resolveu, se ela fez uma proposta para você, se ela resolveu o seu problema. Aí no final desses 10 dias, a empresa tem que dar uma satisfação ali se ela te procurou para resolver o seu problema ou qual foi a proposta que ela fez. E o consumidor tem também que dar ali uma resposta dizendo se teve o problema resolvido ou não. Tem uma coisa bem interessante no portal do consumidor também, é que o consumidor pode ter acesso às empresas e ver ali se elas costumam responder, qual é o percentual de problemas que são resolvidos por ali, porque aí você vê se vale a pena ou não você fazer a sua reclamação por ali. Porque se você pega uma empresa, por exemplo, que está lá que não responde a ninguém, aí nem adianta porque você sabe que você também não vai ser respondido. Agora, se tem uma empresa ali que tem um alto índice de resolução de conflitos, aí já vale a pena você tentar. Um outro lugar que você também pode fazer a sua reclamação é no PROCON. Os PROCON são órgãos que são vinculados aos governos de cada estado e eles atuam ali na defesa dos direitos dos consumidores. E eu já fiz um vídeo aqui explicando detalhadamente como funciona o PROCON, como você faz para fazer uma reclamação lá, e ele não serve só para você fazer reclamação, e eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, caso você queira assistir e que eu acho que é bem importante você saber. Um outro local também que você pode reclamar, caso você tenha algum problema, são as agências reguladoras. As agências reguladoras de telecomunicações, energia elétrica, transportes, planos de saúde, auxiliam os consumidores que tiveram algum problema com essas empresas e não conseguiram resolver diretamente com elas. Se você tiver algum problema com algum serviço de telecomunicação, que é telefonia móvel, telefonia fixa ou internet, você tem que procurar a Anatel. Isso você faz através do telefone 1331 ou também pode ser feito através do site Anatel Consumidor. Não esquece de tirar a print da tela aí com os números, com os endereços, para caso um dia você precise, você já tenha aí guardado. Só que para você fazer uma reclamação na Anatel, você antes precisa reclamar com a sua operadora porque você vai precisar do número do protocolo. A Anatel não atende ninguém se não tiver um protocolo anterior feita na empresa contratada pelo consumidor. Uma vez que você faça a reclamação na Anatel, eles vão dar o prazo de cinco dias para que a empresa resolva o seu problema. Caso ela não resolva nesses cinco dias, eu vou explicar mais para frente o que você deve fazer. Se você tiver algum problema relacionado a planos de saúde, a agência reguladora é a ANS. Você pode fazer a sua reclamação através do site ans.gov.br ou também pelo telefone 0800 7019 656. Para você fazer a reclamação na ANS, você também vai precisar de um número de protocolo anterior feito com a sua operadora do plano de saúde porque a partir daí a ANS vai entrar e vai tentar mediar a resolução desse problema que você tem. Se você tentou resolver os seus problemas administrativamente com alguma dessas empresas que eu citei anteriormente e você não obteve êxito, você pode procurar também o Juizado Especial Cível da sua cidade. O Juizado Especial Cível aceita causas de até 40 salários mínimos e que não exijam provas periciais. Então você só pode ter prova ali que seja algum documento ou testemunha. Entretanto, se o valor que você pretende pedir for até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. Você pode ir até lá sozinho que eles vão te auxiliar. Agora, se o valor for acima de 20 salários mínimos, você vai precisar contratar um advogado ou a Defensoria Pública e aí o advogado vai te cobrar por isso, tá? De acordo com a tabela de honorários da OAB. É importante deixar claro aqui que os Juizados Especiais não aceitam causas relativas a direito de família, herança, trabalhista, qualquer causa contra o governo ou qualquer causa que precise de perícia. Então, se o seu caso for algum desses, nem adianta ir para o Juizado Especial mesmo se o valor for abaixo de 20 salários mínimos. Para dar entrada num processo no Juizado Especial Cível, você precisa levar uma cópia de todos os seus documentos. É comprovante de residência, identidade, CPF e também quaisquer provas que você tenha contra a empresa que você pretende processar. É importante aqui também que você tenha o endereço e o CNPJ da empresa. Porque como você é que quer processar, você tem que saber esses dados. Uma coisa importante aqui é que, embora o Código de Defesa do Consumidor admita a inversão do ônus da prova nas causas relativas a direito do consumidor, se você tiver alguma prova ali que vá te ajudar, é bom você levar, porque aí você só vai trabalhar ao seu favor. A partir daí, se você for sozinho ou se você contratar um advogado, quando você der entrada no processo, você já sai dali com a data da audiência de conciliação e caso não haja essa conciliação, esse processo vai para o juiz que vai proferir uma sentença. Aí, se essa sentença for favorável a você, mesmo que ela recorra, ela pode recorrer e perder, pode recorrer e ganhar, aí vamos supor que ela recorra e perca. Aí ela vai ser obrigada a cumprir. Não tem jeito, porque é decisão judicial. Se você tem algum desses casos que não são aceitos pelo juizado especial, você pode recorrer à justiça comum. Na justiça comum, é obrigatória a presença de um advogado. Então, querendo ou não, você vai ter que ou contratar um advogado e pagar, ou, se você não tiver condições, você pode ir até a defensoria pública. Mas a presença do advogado é obrigatória, você não pode ir sozinho. Uma coisa importante para quando você quiser processar uma empresa ou quando quiser fazer uma reclamação administrativamente, é que você peça sempre a nota fiscal quando você for contratar algum serviço ou comprar alguma coisa. porque vai ser essa nota fiscal a prova de que existe a relação de consumo. Por hoje é só. Muito obrigada e até o próximo vídeo.